Olá pessoal, eu estou aqui no Clériston 2 e a obra está a todo vapor dentro do cronograma. Eu só tenho que agradecer ao governador Rui Costa, agradecer a Fábio Vilas Boas, nosso secretário de saúde e dizer que até maio nós esperamos que essa obra possa ser entregue aqui para a nossa cidade e para toda a região e para todo o estado da Bahia. Gente, é algo que vai revolucionar ainda mais a saúde em frente de Santana e região. Olha, nós vamos ter aqui e nessa região o maior núcleo de saúde do Nordeste. É o maior núcleo de saúde do Nordeste. Uma UPA atendendo em torno de 600 atendimentos dia. Um hospital da criança funcionando com 256 leitos e praticamente 60 leitos de UTI. A Policlínica Regional atendendo a 28 cidades. O nosso Cléristo Andrade a todo vapor depois de uma grande reforma. E agora o Cléristo Andrade 2, que vai com certeza fazer a diferença na saúde de toda a região. São 40 leitos de UTI a mais aqui dentro desse novo Cléristo 2. Uma bioimagem de um andar inteiro. Mais 11 salas de cirurgia. E eu estou aqui com a turma. Pitangueira, eu conversei com a turma aqui da empresa. A empresa me disse que até maio eles pretendem entregar. Mas você acha que pode chegar no máximo até junho? Até junho. Eu acho que maio para junho... Na tua visão, o que é que muda do ponto de vista da saúde de nossa região, de nossa cidade, Pitangueira? Só você ter uma emergência pronta e 40 leitos de UTI no andar. 11 salas de cirurgias para você usar com 11 anestesistas, com 22 cirurgiões. E você vai ter a sede de hemorragia digestiva do interior. Toda a parte de coronoscopia, endoscopia, CPRS, era feita dentro do Cléristo Andrade. Então, isso é uma obra muito potente e que vem a aumentar grandemente os leitos quando nós estivermos com tudo pronto. As enfermarias prontas e a parte da enfermaria C&B, que só pode ser feita depois que sair tudo de lá de casa. Nós ficaríamos com 413 leitos oficiais, mas sempre vai ter 500, sempre vai ter. Pronto, é isso, gente. E nós estamos aqui, Walter. 12 quiosques. Ah, sim? Para cá. 12 quiosques. Nós estamos aqui também, para não esquecer, da nossa turma aqui. Do nosso povo. São 12 quiosques. Então, você não está aberto, Walter? Tem que passar por fora. Tem que passar por fora. Nós estamos construindo ali, olha. Aqui, Patrício, vem cá. Olha lá. São 12 quiosques. Aqui vai ter uma praça de alimentação. E essa praça de alimentação, ela vai trazer modernidade, higiene, toda a condição que nós precisamos aqui para ter um atendimento adequado. Está aberto? Vamos lá. Que fique muito claro que esse quiosque será dado para o pessoal que trabalha. Não é ninguém que aluga para fazer uso de nada aqui dentro. Aqui dentro vai fazer quem trabalha. Quem usa aqui fora para trabalhar são os dois que trabalham. São os mesmos que vão ficar aqui e trabalham já lá, não é? São as barracas. Quer dizer, os mesmos que estavam lá. As barracas que estavam lá, os outros aqui são 12. Isso acertou com o Ministério Público e tudo. E as imitações, cadastrados, não tem negócio de dono. Está ali o quiosque. Vamos dar uma caminhada. Pitanga, fica aqui que eu vou rapidinho para encerrar lá. Gente, é bom encerrar aqui porque isso aqui é uma conquista importante para toda a comunidade. Aqui, Walter. São 12 quiosques, é isso? Isso, 12 quiosques e dois sanitários. Gente, é isso aí. Obrigado, Rui. Obrigado, nosso secretário, Pablo de Las Boas. A saúde de Feira agradece, a saúde da região agradece, a saúde da Bahia agradece. Clash 1, 2 a todo vapor, chegando logo, logo.